Voltar a falar um pouquinho agora dos casos policiais, foi presa hoje uma quadrilha acusada de tráfico de drogas em Fortaleza e também em Calcaia. Vamos acompanhar na reportagem de PJ Lopes e Alana Araújo. Dos quatro presos, três já tinham passagem pela polícia. Francisco Jefferson de Paula, Igor Maciel Holanda, Francisco Leonardo Lopes, conhecido como Bolha, e Antônio Lucivando Nunes da Silva, apontado como chefe da quadrilha que atuava no bairro Pirambu e no município de Calcaia. Ele era considerado como um rei, certo? Ele era bastante admirado e temido por toda a população, certo? Tanto por bugueiros, como por surfistas, como pela própria população. Inclusive, há informações, certo? Nós já tínhamos essa informação e durante essa investigação nós conseguimos descobrir que Lucivando estaria dando apoio a um cidadão do município de Calcaia que estaria se candidatando a vereador pelo município nessas próximas eleições, onde Lucivando iria bancar toda a campanha dele. Foram apreendidos 260 quilos de maconha paraguaia, meio quilo de cocaína, uma espingarda, uma pistola e uma balança de precisão. A polícia acredita que a quadrilha é ainda maior. A prisão de hoje foi graças a denúncias anônimas. Foi originada através de uma denúncia e a partir dessa denúncia foi feita a investigação pela Delegacia de Narcóticos. É uma investigação demorada, mas que realmente surtiu êxito com essa apreensão de grande porte e a prisão e a retirada de circulação desses indivíduos que vinham agindo na região metropolitana e aqui em Fortaleza. Os bandidos foram presos em flagrante na madrugada de hoje quando iam para um cumbuco. Um dos traficantes dirigia este carro onde estava toda a droga e era escoltado por outros veículos onde estava o restante da quadrilha.